Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o preço da comida, o preço das compras em um supermercado brasileiro. Eu fiz uma listinha de coisas que uma pessoa poderia comprar normalmente numa compra da semana, numa compra do mês. Coloquei arroz, coloquei feijão, coloquei refeições como café da manhã, almoço e jantar. E bora ver quanto que vai dar essa compra, né gente? Já quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que vai dar caro, se vocês acham que vai dar barato. Também não se esqueça de se inscrever porque esse é o ano que vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Então pra você fazer parte, se inscreve aqui embaixo pra poder ajudar a gente. Então bora logo pro supermercado que eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês o preço das coisas. A gente vai começar a organizar mais ou menos por refeições. Como a gente já tá na área aqui da salada, das frutas, vamos começar a falar do almoço? Por exemplo, pro almoço, sei lá, pra salada do almoço você precisa de um tomate, precisa de um alface. E eu já tô vendo o tomate bem aqui, gente. O tomate tá custando R$1,99 a libra. Então gente, aqui tá o tomate, como vocês podem ver ele tá R$1,99 a libra. Vamos considerar então que a gente vai comprar uma libra de tomate. Então coloca aí, R$1,99 de tomate. Achamos aqui a parte da salada. Vocês podem ver que tudo isso daqui é tipo verduras, coisas saudáveis. Vamos pegar então um alface. Cada pé de alface custa R$1,99. Tá falando ali em cima? Então bota aí, Gabriel. Mais R$1,99 pro alface. E eu não vou colocar as outras coisas não, porque isso varia muito de pessoa pra pessoa, né gente? Mas só pra vocês terem uma ideia, o repolho, por exemplo, custa R$0,69 a libra. O que mais? O brócolis custa R$2,49 o pé de brócolis. Aqui eles comem muito também essa cenourinha baby, que já vem no pacote. E elas são pequenininhas e tem um gosto um pouco menos forte que a cenoura normal. E tá R$1,59 o pacotinho. Olha gente, farofinha, que o Gabriel não consegue ficar sem. R$2,79 cada pacote. Agora indo pra parte assim da comida mesmo, né? Do arroz, do feijão, da carne. Pra preparar o arroz, você vai precisar de um óleo. Então vamos mostrar os óleos. Eu particularmente gosto de usar azeite, eu não uso muito óleo na comida. Mas só pra mostrar pra vocês, um dos óleos que tem aqui que eu tô vendo é R$3,79. E o azeite mais em conta que eu encontrei foi esse daqui. Que é esse azeite gigantesco aqui de 2 litros. E ele custa R$6,39. Aí óbvio que tem outros aqui de outros preços, né? Mais caros. Só que eu uso mais simples mesmo, então eu compraria esse daqui de R$6,39. Olha, acabei de achar aqui arroz e também feijão. Vamos ver arroz. Gente, aqui vem de Tio João. É aquela marca brasileira, olha. Aqui, 907 gramas de Tio João. Sai R$1,99. Tem aquele Camil também, se eu não me engano também é brasileiro. Acho que todos são, né? Esse aqui talvez não seja porque tá escrito em inglês. Esse daqui custa R$0,99 e ele é um arroz americano. Mas tem aqui os arrozinhos brasileiros também. Vamos pegar um pacote bom, tipo assim, esse daqui. Esse pacote aqui tem 2 quilos de arroz desse Camil e ele sai R$3,39. E feijão também tem de vários tipos, né? Tem esse daqui que é o vermelho, tem... Nossa, esse é... Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Esse aqui que é a banda, no caso. Aí geralmente o feijão carioca é esse daqui, que chama Pinto Beans aqui nos Estados Unidos. E não tem feijão preto aqui, né? Agora que eu fui reparar isso. Mas ok, vamos ver esse daqui que geralmente é o que a gente compra. Meio quilo de feijão, tá saindo R$1,69. Aqui do ladinho do arroz e do feijão a gente já encontra o macarrão. E o macarrão, deixa eu ver quanto que tá... Essa marca aqui, Barila. Macarrão de lasanha R$2,49. Espaguete R$1,79. É, vamos colocar R$1,79 também pra comprar um pacotinho de espaguete. Gente, uma coisa muito clássica que tem nos supermercados brasileiros também é a parte do açougue. Vocês podem ver ali que as pessoas vão e pedem o tipo de carne que eles querem. Tem também as peças completas aqui, ó. Que são aqueles os preços, mas aí você precisa levar a peça desse tamanho, não tem como cortar. Mas vou usar como exemplo essas carnes que já vêm cortadinhas aqui, só pra gente saber o preço exato. Então deixa eu pegar uma carne aqui. Então peguei aqui pra mostrar pra vocês a fraldinha. Aqui vem meia libra de fraldinha e custa R$3,36. Peguei também a carne de porco. Aqui tem quase uma libra de carne de porco e custa R$2,58. É uma carne bem mais barata. E por último tem o frango, né, gente? Aqui três libras de peito de frango. Tá custando R$5,66. Isso lembrando pra vocês que a carne aqui é vendida em libras. E uma libra equivale a mais ou menos meio quilo. Já temos as comidas do almoço, temos arroz, temos feijão, temos tudo que a gente precisa pra comer. Mas o que as pessoas bebem, né, junto com o almoço? Acabei de achar aqui os refrigerantes. E, gente, tem guaraná aqui. Tem guaraná nos Estados Unidos, gente. Guaraná é refrigerante do Brasil e tem aqui. Olha aqui, gente, guaraná Antártica. Tem várias garrafas de dois litros. E aqui tá custando R$2 as garrafas de guaraná. E tem também coca aqui embaixo. Tem coca zero, tem coca diet, tem a coca normal. A coca normal de dois litros sai R$1,99 também. É o mesmo preço todos esses refrigerantes aqui. Tá, vamos ver o que falta aqui na nossa listinha. A gente tá anotando o preço de tudo. Então o que mais tá faltando agora é lanche e café da manhã. Então comida de café da manhã, né? Bora procurar. Óbvio que vai variar de pessoa pra pessoa o que você gosta de tomar no café da manhã, o que você come. Mas eu vou usar, assim, a base pelo que a gente geralmente compra. A gente faz nossas compras no Walmart. E por isso a gente tá comparando hoje com um supermercado brasileiro, né? Então vamos pegar o quê? Pão, bolacha, leite, café. O Gabriel toma também leite com achocolatado já misturado. Então vou procurar esses produtos aqui pra poder mostrar os preços pra vocês. Ó, cheguei aqui na área de pães. E, gente, esse daqui é exatamente o que a gente compra pra casa. A gente compra ele lá no Walmart, também tem ele aqui. E ele tá custando R$3,99 no supermercado brasileiro. Mas o mais barato que tem aqui é esse outro pão aqui, que também é um pão branco, né? E ele tá custando R$2,49. Anota aí, R$2,49 no pão. Aqui também tem as famosas petas. Eu não sei como é que se chama aí na sua cidade. Tem cidades que se chamam, né, biscoitinho de polvilho. Mas em Goiânia a gente fala peta. Então essa aqui de baixo tá custando R$1,19, que é esses circulozinhos. É desse que eu comia lá em Goiânia. E aí essas aqui de cima, que são só o biscoitinho pequenininho, estão custando R$1,69. Gente, olha o que achamos aqui. Pão francês. Sai mais ou menos R$0,40 cada pãozinho. Olha, gente, eles são feitos aqui na hora e colocados aqui pra gente poder pegar e colocar no saquinho. Se até pão francês tem aqui, gente, tô me sentindo em casa, tô me sentindo no Brasil. Olha, eu tava esquecendo também da manteiga ou da margarina, né? Eu não sei diferenciar muito bem aqui nos Estados Unidos, mas aqui temos a I Can't Believe It's Not Butter, que é uma das margarinas mais clássicas daqui, que tá custando R$3,99 aqui no supermercado brasileiro. E tem também, gente, a margarina brasileira, a Doriana. Tá vendo aqui? O pacotinho pequenininho de 250 gramas sai R$2,19 e o maiorzinho tá R$3,79. Aqui temos os leites. Como eu falei pra vocês, o Gabriel gosta de tomar um que já vem misturado, leite com chocolate. Acho que aqui no supermercado brasileiro o único que tem que já vem misturado é esse daqui, que tá custando R$2,99. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, essa daqui é a única marca de leite que tem aqui. Então o que eu escolheria pra eu tomar seria um desses daqui, ó, 2% de Reduced Fat Milk. Então seria R$2,79 o leite normal, que eu gosto de tomar o leite normal com o café. A gente também sempre compra queijo. Geralmente a gente compra tipo desses daqui no Walmart também, só que de mussarela. Aqui não tem esses quadradinhos de mussarela, só tem aqueles queijos que são inteiros. Então eu vou usar um desse daqui que é de cheddar como exemplo. Um desse daqui tá saindo R$3,29 e vem 16 fatinhas de queijo. Achei aqui também as caixinhas de ovos, vamos ver. 18 ovos, sai R$3,59. Tem outros ovos também, né? Tem o ovo orgânico, tem o ovo de codorna, tem o ovo que é o jumbo, que é aquele gigantesco. Mas vamos usar esse daqui como exemplo, que é o mais básico e vem 18. E eu não bebo, mas eu sei que vocês gostariam de saber o preço das cervejas também, então vamos ver. Uma, como é que chama isso? Um engradado? Um... É lá, engradado. Acho que são seis garrafas de cerveja, gente, eu não sei nem falar. Como que se fala sobre cerveja? É engradado que fala? Não sei. Mas enfim, um engradado desse daqui com seis garrafas de cerveja sai R$9,99 e a marca é Itaipava. E aqui do lado a gente também tem a Brahma, que é o chope da Brahma, R$8,99. Tem aqui também a Corona, que é R$10,99, também as seis garrafinhas. Gente, tem tanta coisa, tem Heineken, tem várias outras marcas, mas é mais ou menos esse preço mesmo assim, R$9,10. E outra opção pra aquele leite que já vem misturado com chocolate é também comprar o famoso todinho, ou então o achocolatado em pó que você mistura no leite, né? O todinho aqui, gente, custa R$3,99, o pacotinho com R$3. É muito caro. É muito caro. Nossa senhora. Mas tem gente, tem crianças que só toma todinho, só gosta desse de caixinha, então é bom saber o preço, né? Pra você já se preparar. E aqui do outro lado, em frente ao todinho, tem o achocolatado em pó, também da tod, que custa R$3,59. Gente, pra vocês terem uma ideia, todo esse corredor aqui, tudo isso daqui são bolachas. Bolachas recheadas, coisa de doce. Ai, é minha área, sério, juro pra vocês. Vamos ver o preço de algumas coisas aqui. Tem bolacha da Tortuguita. Sério? Você sabia disso? Nossa, eu nem sabia que isso existia. Nem eu, custa R$1,19 aqui. Ai, eu quero. Olha, tem aquelas tortinhas, a gente comia isso aqui em Goiânia. Nossa, eu adorava tortinhas. Você lembra? Olha esse piraquê aqui, é clássico, não é? Esse daí é famoso. Você comia desse aqui, não comia? Então vamos ver o preço, ó. Tá R$1,99. É uma bolachinha maior que as outras que a gente tava vendo. É verdade. É maior. O que mais? Outras marcas. Traquinas. Olha o Traquinas. Quanto tempo eu não como isso aqui, meu Deus do céu. Ai, que saudades. Saudades da minha infância. O Traquinas também é R$1,19. Aqui do ladinho das bolachas é onde fica os cafés. Então você pode escolher o café que você quiser tomar. Confesso pra vocês que eu nunca me adaptei ao café americano. Então eu fico refém do café brasileiro. E o que eu compro geralmente é o Três Corações, que é esse bem aqui, que custa R$2,99. Esse pacotinho aqui de 500 gramas. Mas tem outras marcas também. Tem pilão, tem caboclo, tem várias marcas diferentes. O açúcar aqui também tem de vários preços. Tem esse aqui que é de R$3,29. Eu acho que esse daqui é um dos mais baratos que eu tô vendo por aqui. Mas geralmente o que eu compro lá pra casa é desse daqui, numa versão maior ainda. Então esse daqui ele é um pouquinho melhor, um pouquinho mais saudável. Por isso a gente vai colocar esse daqui na lista. E aqui ele tá custando R$3,49. Então eu tô saindo aqui do supermercado. E a gente vai aqui pro carro pra poder somar e fazer as contas, né? De quanto que deu essa compra toda. Quanto que a gente gastaria se fosse comprar essas coisas realmente pra gente comer durante a semana. Já quero que vocês coloquem aqui embaixo quanto que vocês acham que vai dar mais ou menos essa conta. Eu tô até com medo de somar, gente. Porque as coisas do supermercado brasileiro são muito mais caras que, por exemplo, no Walmart da vida, que é onde a gente faz compra. Tô achando que vai dar caro. Mas bora ver. Então essa daqui foi a listinha que eu consegui fazer. Coloquei café, açúcar, bolacha, as coisas aqui do almoço. Vamos somar tudo e falar agora pra vocês quanto que deu. Então galera, acabamos de somar tudo. E o total foi R$72. Vocês achavam que ia ser isso? Vocês achavam que ia ser mais caro? Eu juro pra vocês, eu achei que ia ser bem mais caro. Porque a gente colocou cada coisa cara aqui, por exemplo, coisas que a gente não tá acostumada a comprar. A gente não compra bolacha, a gente não compra cerveja, a gente não bebe. Então deu um preço muito ok. E aí ainda tem que adicionar as taxas, né? A taxa aqui do estado da Flórida é 6,5%. Então você tem que somar isso com todos os produtos que você for comprar. Então somando com as taxas ia dar mais ou menos uns R$4 a mais. Uns R$76 pra comprar tudo isso que eu mostrei pra vocês. E lembrando que tem muita coisa ali que eu mostrei pra vocês que não é só pra uma semana. Por exemplo, aqueles 2 litros de azeite. Quem usa 2 litros de azeite em uma semana? Isso lá em casa duraria uns 3, 4 meses por aí. O arroz também é tipo 2 quilos. 2 quilos dura pra caramba. Principalmente lá em casa que a gente come pouco e é só nós dois. Vixe, isso dura muito. Feijão, muita coisa que a gente mostrou pra vocês são coisas que duram várias semanas. Então por isso eu achei que fosse dar muito mais caro. Mas acabou ficando R$76. Então quero que vocês comentem aqui embaixo quanto que ficaria essa compra mais ou menos se você comprasse no Brasil. Porque como eu mostrei pra vocês, a gente tá num supermercado brasileiro. A gente tá mostrando produtos que são do Brasil, são importados do Brasil. E que ainda assim aqui ficam no preço ok. Pra você saber quanto que isso ficaria em real, caso você venha pra cá turismo e você queira comprar no supermercado brasileiro. É só você multiplicar por 4, que é mais ou menos o preço do dólar hoje em dia. Pra você saber quanto que daria. Mas lembrando que pra quem mora aqui, como por exemplo a gente, a gente recebe em dólar, então a gente gasta em dólar. É como se a gente estivesse pagando R$72 em tudo aquilo ali, entendeu? Mas então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham ficado tão surpresos quanto eu, porque eu tô muito chocada com esses preços. E se você gosta desse tipo de vídeo, também comenta aqui embaixo que a gente pode fazer mais. E talvez até comparar com os preços dos Estados Unidos, né? Por exemplo, do Walmart da vida. Então é isso gente, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e tchau! Até o próximo vídeo!